Fala aí gente bonita, esse é o canal Resumo de Filmes Online e hoje vou contar o resumo do filme A Vida em Um Ano. Já peço para se inscrever no canal e dar joinha, ah já ia me esquecendo, fique até o final do vídeo pois tem um bônus. Direção de Mip Jaô Corne e produção de Will Smith e Jada Pinquet. Com estreia no ano de 2020, Darren, Jaden Smith, Isabelle, Cara Delevingne. Darren está seguindo o plano de seu pai Xavier, Cuba Goldin Jr., para o sucesso, se destacar nos estudos e no atletismo, ir para uma escola da Evileag e desfrutar de uma vida de riqueza e segurança. Isabelle abandonou o ensino médio e trabalha em uma sorveteria. Por baixo dos seus cabelos coloridos, ela é pouco convencional, desafiadora, independente e incrivelmente atraente para o jovem. Quando Darren descobre o diagnóstico dela, suas habilidades de organização vêm à tona. Nos meses restantes tem o objetivo de dar a ele os melhores momentos de sua vida. Darren obedientemente trilhou o caminho traçado por seu pai, mas conforme seus objetivos as prioridades mudam, e o conflito esquenta em casa. Ele se reúne com seus amigos para planejar o breve futuro dos dois. O casal vai à caça de uma casa, só para velas de aniversário e até compra um peixe de estimação. Bônus, mesmo diretor de Planeta Singli, 2016. Jaden Smith, que interpreta um garoto de 17 anos, tinha 22 anos na época da filmagem. Cara Delevingne, que vive sua namorada, tinha 28. Durante as filmagens, Cuba Goldin Jr. recebeu a notícia de que seu pai havia falecido. Em vez de cancelar as filmagens do dia, ele apenas pediu alguns minutos para se recompor e voltou para terminar a cena. E aí gostaram. Já assistiram este filme? Deixem nos comentários o que vocês acharam do filme e compartilhem com seus amigos.